Pelo carinho, e só quem tá feliz, mas só muito feliz, tira o prato de chão, vai! Faz bagunça! Sem conhecer você, e vim criar bênção em mim, pra me satisfazer Ai, Senhor, ai, Senhor, ai, Senhor! Deus não sei merecer, você me encontrou, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão Deus não sei merecer, você me liberou, tira o prato de chão, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão Deus não sei merecer, você me liberou, tira o prato de chão, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão, e achou graça em mim, você me liberou, tira o prato de chão, e você me liberou, tira o prato de chão, e você me liberou, tira o prato de chão, e você me liberou, tira o prato de chão, e você me liberou, tira o prato de chão, e você me liberou, tira o prato As palmas lá em cima Mesmo sem ver o céu Você me encontrou E achou graça em mim Você me viveu Aprende o mundo e na sua força Ti conosco e a brincadeira A vida A vida A vida A vida A vida Ele vai para em cima A vida A vida 내 discussion E achou graça E achou graça A vida Mais um, mais um, mais um, mais um Seu amor foi perdido em mim Não me deixará voltar atrás Eu não sou Seu violão de amor Trouxe minha vida pra esconder Eu não sou Vou aumentar essa frequência, assim Seu amor foi perdido em mim Não me deixará voltar atrás Eu não sou Mais rápido! Vai, 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 vai! Sempre bom dia Vamos me abrir a mão Faz essa cozinha enlouqueceu Faz pra mudar Seu amor foi perdido em mim Não me deixará voltar atrás Seu amor foi perdido em mim Não me deixará voltar atrás Eu não sou Assim! Não me deixará voltar atrás Eu não sei Não me deixará voltar atrás Eu não sei Não me deixará voltar atrás Eu não sei Eu não sei Não me deixará voltar atrás Eu não sei Eu não sei Mas me deixará voltar atrás Eu não sei Você não sei Eu não sei Obrigado.